E os altos índices de desemprego continuam preocupando quem está em busca de uma oportunidade. Hoje, mais de 700 vagas foram oferecidas para várias cidades da região num feirão do emprego. Mais de um quarteirão e meio lotado de gente. Pessoas de todos os cantos da cidade em busca de um mesmo objetivo. Entrar no mercado de trabalho. Chegamos aqui, estava virando a esquina. Mas não vai desistir? Não, fica aqui até conseguir. Igual ao Luiz Henrique, milhares de desempregados foram ao posto de atendimento ao trabalhador em Arasatuba para participar da terceira edição do feirão do emprego. Foram oferecidas vagas para diversas cidades da região. O governo do estado de São Paulo, através da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, junto com a Prefeitura Municipal de Arasatuba e diversas entidades, etc., tem nos trazido diversas vagas para podermos levar à população essa oportunidade do feirão do emprego no dia de hoje. É uma festa do trabalhador, tanto para o empregador quanto para o empregado e para quem quer ser um futuro trabalhador aqui, iniciando no dia de hoje. Tinha vaga para as mais diversas áreas e, por isso, diferentes perfis de candidatos. Mães com filhos no colo, idosos. Quem estava nessa busca incessante não deixou nem mesmo o sol desanimar, viu? Debaixo da sombrinha, Rita guardava confiante. Ah, não desiste, eu estou precisando, né? Para se proteger desse sol quente, trouxe até o guarda-chuva? Trouxe até o guarda-chuva. Para conseguir uma vaga, é preciso se destacar no meio de tantos concorrentes. Por isso, teve gente que, além de trazer o currículo, fez questão de vir no estilo. Seu Antônio, de 63 anos, arrumou o cabelo e, mesmo com o calorão que fez, caprichou no visual. A gente tem que ser bem apresentável, né? Não já viu, já conta como qualquer um, como psicologicamente já influi, né? Nós estamos trabalhando muito com empreendedores, com o pessoal dos meios, com o pessoal para poder gerar mais emprego, ajudar a gente a gerar mais emprego. Porque ficar esperando só o empresário, só as grandes empresas, não é suficiente para pegar essa demanda toda do município. Quando, provavelmente, vai ter uma resposta aí, se conseguiu a vaga ou não? Isso depende muito das empresas, mas, provavelmente, o processo, ele continua na próxima semana. Então, segunda, terça-feira, eu acho que todo o pessoal já deve ter passado pelo processo de entrevista, pelo processo seletivo.